Fala gurizadinha do canal! Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Richard de mais uma vez. Notamos que eu dei uma melhorada. Pois é, dei uma melhorada. E hoje a gente vai estar reagindo aqui a uma música que lançou acho que uns dois dias Lugar dos Santos, a coleção do Matuê. Já está com 213 mil likes e 1 milhão e 300 visualizações. Então gurizadinha, sem mais de longa, eu pedi vocês curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, se inscrevam aqui no canal e não se esqueçam de compartilhar com os amigos. Play! Ei, ei, maquinário insano, eu tô bombando dentro do Camaro. O meu que eu vou passar voando, tô de mala pronto. E eu só volto lá depois da última ponto. Ei, freestyle lugar distante. Vai, aperta o rack e taca fogo na blunt. Deixa o som bater na porra do alto-falante. E seus problemas vão ser irrelevantes. Me desliguei pra ir pro lugar distante. Longe dessa negatividade que expande. Vê o sol descer na vegetação do mangue. Viver a vida no estilo milangue. Não é nada pra nós, sequer racha, tem extrato, tem fogo, tem também, tem. O que te der vontade é só tu me ligar. Tique-tique, não é mais preocupação pra nós. Um sonho num instante. Freestyle de um lugar distante. Pra deixar tua cabeça dando nó. Pra deixar tua cabeça dando nó. Deixa tua cabeça dando nó. Deixa tua cabeça dando nó. Seguinte, gurizada. Como é que eu vou falar pra vocês? Não vou dizer bah, super tuti, super compendi, porque não. Não é verdade. Mas... Isso é uma coisa que eu já estou acostumado nos clipes, pelo menos, do Matuê. É que ele sempre, sempre, sempre vem numa vibe tipo, meio lunática, entre aspas, sabe? Mas tipo, a música foi curta, como vocês viram. Tipo, teve bastante verso, bastante frase. Não ficou repetindo, mas tipo, sei lá. Eu não colocaria numa das músicas que eu mais gostei do Matuê, nem das que eu menos gostei, nem no meio termo. Tipo, eu não classificaria ela pra nada, literalmente. Tipo, eu só deixaria. Vai que eu, escutando ela mais umas duas vezes, durante... Bata um brilho aqui, ou... Essa música é foda. Mas eu, escutando agora, primeiramente aqui pra vocês... A minha opinião, neste, exato no momento que eu estou falando pra vocês, é que... Sei lá, eu não curti muito. Não sei muito o que dizer pra vocês aqui. Não vou estar argumentando muita coisa. A não ser sobre o clipe ali Que eu gosto bastante dessa vibe que ele traz Que é uma vibe meio lunática, como eu já disse Mas a música em si Eu não sei o que argumentar pra vocês O beat eu gostei O beat veio bacana, legal Mas a letra em si eu não sei o que argumentar pra vocês Mas gurizada, se vocês gostaram do react Não se esqueçam de curtir, comentar Se inscrever aqui no canal E deixa aqui embaixo, por favor, as suas sugestões de próximo react E sua opinião sobre essa música nova do Matuei aí Tamo junto gurizada É os guris Ei